Olá meus amigos do YouTube, estamos começando mais um BDM, mais um Bom Dia Mercado Vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho pra esse domingo, dia 4 de setembro E ó, tô cansado cara, são 9 horas da noite, eu comecei o meu sábado de trabalho às 7 e meia da manhã Foram mais de 12 horas de trabalho, como vocês estão vendo Foi um dia ruim, trabalhei mal, fechei praticamente em prejuízo graças ao jogo do Palmeiras Agora que terminou com o Bragantino, foi o melhor jogo que eu trabalhei no dia, felizmente Não inventei a roda, não deixei de fazer o simples, errei em várias situações, acertei em outras Mas sempre com a gestão, que é o que eu falo com vocês, sempre mantém o pé no chão fazendo o simples Não inventa moda, não tenta recuperar, mas cara, sem glamour Mais de 14 horas de trabalho aqui, aí você almoça correndo, deixa de ficar com a sua família Deixa de aproveitar a tua vida em alguns momentos no fim de semana E sai daqui, eu tô saindo daqui ainda com um prejuízo pequeno Poderia estar saindo com um prejuízo maior E é assim, sem glamourizar, obviamente Tem dias bons, tem finais de semanas excelentes É gostoso pra cacete trabalhar com isso, mas Cara, é puxado Então, na hora que você vê aí essa galera vendendo essa ideia de que Porra, só alegria não é Porra, não é E olha que eu tô aqui há muitos anos A gente abdica de muita coisa Muita coisa Eu queria, porra, ter passado o sábado lá fora Foi um dia foda Um dia com sol massa Um dia, enfim, bonito E a gente aqui dentro do escritório Tá, então Tô gravando esse vídeo cansado Mas vamos fazer junto o nosso planejamento pra amanhã Porque amanhã tem mais, né Amanhã tem mais, é dia após dia E sem inventar de recuperar Só porque hoje foi um dia ruim Eu vou, assim, passar por cima do que eu me lembro Porque foi um dia bem puxado Pra gente poder comentar algumas coisas Antes de começar O planejamento desse domingo, tá Começando pelos jogos de favoritos Eu não tive Eu não peguei nenhum gol A favor de favoritos hoje, tá Eu trabalhei O Liverpool não me deu padrão Não me deu nenhum resquício Foi um jogo Foi um derby, né Um clássico É complicado E o Liverpool não esteve de novo Tão bem como eu gostaria Eu não estive a favor No Bayern de Munique Eu oscilei algumas entradas Cheguei a entrar a favor do Bayern Se eu não me engano Três vezes Fui acumulando ali Mini prejuízos O Braga não me deu um padrão Que sustentava uma ideia de entrada O City Quando marcou Já tava fora do mercado Cheguei a estar a favor do City também Quando marcou Já tava fora O PSG se mostrou Desde o começo Nantes melhor O PSG desinteressado, né Que tem Champions agora No meio da semana Então Eu não tive confiança Pra trabalhar a favor do PSG E o PSG acabou marcando Num pior momento deles no jogo Tá Então também não estava lá E no Porto Foi onde eu fiquei com mais raiva Porque o Porto não começou tão bem Eu vi a melhora do Porto em campo Eu entrei a favor Peguei o gol do Porto O gol foi anulado O Porto começou a reduzir um pouco o ritmo Eu fechei a minha posição E o Porto marcou Então De novo, ó Não é prejuízo financeiro Mas, ó É martelada Emocional E aí se você não tiver Calo Se você Tem que usar esse tipo de situação Pra se calejar Porque se você não utilizar Você bambeia ali E começa a fazer besteira Né Porque aí você começa a ter Aquela sensação De ego enorme Que é tipo assim Achar que o universo Tá contra você E cara Esquece O universo nem sabe Que você existe Então Firme na gestão E não inventa moda Tá Dos jogos de match odds aqui É Cheguei a trabalhar Lei ao Kaiser Spor Tá Não peguei o gol do Fenerbahçe Já tava fora do mercado No momento do gol Mas cheguei a trabalhar Um lei aqui Ao Kaiser Spor Peguei uma pequena subida Fechei a posição O jogo do Real Madrid Esteve dentro ali De um horário muito forte Que acabou acontecendo Os gols E eu não estava dentro Mesma coisa pro jogo Do Sevilha Com o Barcelona Que mais destaque Que eu posso lembrar Aqui pra vocês Trabalhei o mercado de gols Aqui no Bojum Com o Bremen Esse foi um dos poucos Mercados de gols Que me deu lucro Tá Vários jogos aqui Por exemplo Peguei um Um Acho que foi por aqui Onde é que tá o Leverkusen Tá aqui ó Peguei um limite No Leverkusen Daí depois eu entrei De novo no limite E aí devolvi o lucro Que eu tinha ganho O jogo do Padeborn Com o Magdeburg Também um jogo Extremamente aberto O Padeborn Teve chance de mais Somente 1x0 Fiquei agarrado Aqui no 2,5 Esse jogo Do Groeten Em Furt Eu trabalhei muito bem De manhã Busquei a recuperação A virada Do Furt Uma odd mais baixa Mas tava muito claro E depois uma recuperação Do São Paulo E o São Paulo Perdeu um pênalti Comigo dentro do mercado Poderia ter sido ali Um caminho pra virada Do São Paulo E que ia me pagar Muito bem também Mas ao longo do dia Eu fui devolvendo Esses lucros Depois entrei No over do Hamburgo Também fiquei agarrado Ali no 2,5 Enfim Não foi um dia bom Tá Foi um dia Bem complicado Mas não tomei Nenhum gol contra a posição Felizmente Foi só acúmulo De prejuízos ali Em situações Contra o tempo Prejuízos no mercado De gols E tudo mais E o melhor jogo Pra mim no dia Foi aqui Palmeiras e Bragantino Palmeiras com time misto Eu consegui pegar O segundo gol Do Bragantino Em lei ao Palmeiras Consegui pegar O primeiro E o segundo gol Do Palmeiras Em lei ao Bragantino A 1,16 Então eu utilizei Basicamente ali Um pouco do lucro Que eu tive Em lei ao Palmeiras No segundo gol Do Bragantino Pra tentar buscar Uma recuperação O Palmeiras Demonstrou Que queria em campo E o jogo Acabou 2x2 Tá Então Limpou um pouco Do meu prejuízo Mas ainda assim Foi um dia Que eu trabalhei Muito mal Beleza Vamos pra frente A gente tá com um bug Aqui no radar esportivo Pelo que eu tô vendo É Hoje só né Que não tá aparecendo As cotações Do dia de amanhã Por exemplo Aqui ó Então eu vou utilizar O nosso amigo Flash Score É Pra dar uma olhada Nas odds Junto com vocês Tá Mas eu vou deixar ele aqui Do lado Pra não atrapalhar a tela Pra já ir fazendo Essa separação Vamos começar Bom desligar 1 Antes Lembrar vocês Tá Sorteio da Betfair Aqui embaixo Se você não tem conta Na Betfair Utiliza o link Aí da descrição Pra ganhar aquela odd De 10 Pro Flamengo Se classificar Na Libertadores Tá É Jogo comum Aqui na Alemanha Entre Algosbo e Hertha Dois times Que na temporada passada Brigaram pra não Ser rebaixados Tá O Algosbo Se safou ali Em alguns momentos Essa vitória Do Algosbo Que foi assim Completamente fora Da casinha Contra o Leverkus E o time não vem Jogando bem Se a gente pegar Os últimos jogos Aqui do Algosbo Perdeu pro Hoffenheim Fora de casa Perdeu pro Mainz Dentro de casa Aí venceu Esse Leverkus Mas tinha sido Goleado em casa Pro Freiburg Tá O Hertha Berlin Não começou bem Tomou aquela Quase goleada Pro Union Berlin Que agora é um derby Isso daí Agora que o Union Já chegou na primeira divisão Um empate com o Franco Foi em casa Uma derrota Pro Gladbach Fora de casa E uma derrota Pro Borussia Dortmund Em casa Tá Então o Hertha Vem muito mal A gente tem uma cotação Aqui Desse jogo De jogo Parelho Uma odd aqui De 2,45 Pro Algosbo 2,87 Pro Hertha Então pra mim aqui É um jogo Pra correção De preço A gente vai ter Um dia mais fraco De grade Porque os times Que vão jogar A Champions A Europa As competições Mais Da Da UEFA Eles jogaram No sábado Pra ter mais tempo Pra descansar Tá Por isso que Nesse domingo Vai ser uma grade Mais fraca Falando em grade Temos aqui O nosso Gradba É difícil Falar né meu Borussia Mönchengladbach Começando Começando com Uma odd De 2,20 Pra cima Do Mainz O Gladba Fez um excelente Jogo Contra o Bayern de Munique O Sommer Que foi o grande Destaque do jogo Fechou o gol O Gladba Ainda não perdeu Duas vitórias E dois empates O empate Foi contra O Bayern de Munique E contra o Schalke Os dois jogos Fora de casa E os dois jogos Que ele fez em casa Ele venceu O Hertha E o Hoffenheim E apesar do Mainz Ter começado bem Com uma vitória Fora de casa Contra o Bochum E uma vitória Fora de casa Com mais Com mais Com o Augsburg O time do Gladba Realmente é mais favorito Aqui na minha opinião Se eu não me engano O Plea Atacante do Gladba Machucou de novo Não sei se ele retorna Se for uma lesão Muito grave Mas o trio de ataque Do Gladba Ali Com o Perderam um embolo Agora O trio de ataque Com O Churran O Plea E o Sting Se eu não estou enganado É assim que se pronuncia Eles precisam estar Entrosados O Gladba Não é mais aquele Gladba ofensivo Como era antigamente Mas enfim Eu acredito Que pode dar jogo Aqui Também vou deixar Para correção de preço Não acho que o Gladba Aqui é favoritaço Para o jogo Acho que é um jogo Que dá para buscar Algumas correções de preço Acho que destaque Só isso Não tem muita coisa interessante Porque A gente acabou de começar Também O campeonato alemão O Bayern Está em terceiro Com empate hoje O Dortmund em segundo E o Freiburg com a vitória Sobre O Leverkusen Assumiu a Primeira colocação Depois de muitos anos Na Bundes 2 Vamos marcar todos Aqui no mercado de gols Como vocês já sabem É o que eu trabalho E posso trabalhar A alavancagem também Como foi hoje o jogo Do Do Greutenfort Com O São Pauli O grande destaque É o Darmstadt Contra o Arminia Bielefeld O Darmstadt Segue sendo Um dos grandes candidatos Aqui para tentar Buscar uma vaga Já está merecendo E o Arminia começou A dar um sinal De melhora Depois de estar sofrendo Essa síndrome Lá da elite De voltar E estar jogando mal E tudo mais O Greutenfort Hoje ameaçou Tentar vencer Um jogo Não conseguiu vencer ainda O Arminia Tinha conseguido vencer O seu jogo Que se eu não me engano Foi contra o Brian Schwan Exatamente dentro de casa Fora de casa Até o momento Um empate Contra o Heidenheim Que foi bom O Heidenheim é um adversário difícil E uma derrota Para o Hansa Rostock Tá Além disso O time perdeu aqui Para o Sannhausen O Darmstadt Em casa É um time muito forte Duas vitórias E um empate Oito gols marcados Não tem uma característica De redução de ritmo O time do Darmstadt Tá Ele vai para cima A gente tem uma odd 1,60 do Darmstadt Eu não vou ficar falando De odd Match odds aqui Porque eu trabalho Mais mercado de gols Hansa e Hanover Eu tenho acompanhado menos O time do Hansa Nessa temporada Três vitórias E três derrotas O time 8 a 80 O Hanover Tem me chamado a atenção De forma positiva Apesar de ter começado mal Os jogos Se eu não me engano O Hanover começou aqui Com uma derrota Para o Kaiserslaut É Com uma derrota Para o Kaiserslaut Depois empatou Com o São Paulinho Em casa E tomou uma goleada Do Paderborn Mas mesmo assim Vem de três vitórias Seguidas Contra Regensburg Magdeburg E Groetenfurth Então Eu acredito que a gente pode ter Um mercado de gols aqui Sendo interessante também E o Sandhausen Com o Kaiserslaut Olha Eu já tive mais entusiasmado Com o Sandhausen O time caiu de produção O início da competição Do Sandhausen Foi muito forte Foi um começo aqui Com um 2x1 Para cima do Armínia Um 4x0 Na Pocal Aí venceu O Fortuna Düsseldorf Que é um dos adversários Aqui Na minha opinião Um dos times Que vai lutar Para subir E depois Três sequências De derrotas Contra o Kiel Fora de casa Contra o Nuremberg Em casa E contra o Karlsru De virada No finalzinho Fora de casa Tá Então um jogo também Com uma tendência Boa de gols E o Kaiserslaut Eu imaginava O Kaiserslaut Mais firme Na defesa Tomando menos gols Mas não é isso Que está acontecendo O Kaiserslaut Tomou 10 gols Aqui em 6 partidas E nos últimos jogos Aquele 4x4 Contra o Magdeburg Foi excepcional Tá Ainda teve um 3x1 Aqui com o Grottenfurt Então Eu acho que também A gente pode buscar algo aqui Desses três jogos Também não descarta A possibilidade de trabalhar Algum para alavancagem No match shots Na Noruega Vamos ver se tem como Eu abrir aqui Algumas possibilidades Eu tenho o Rosenborg Quanto é que está Hoje do Rosenborg Aqui 1x75 contra o Viking O Viking é um time Forte né Sexto colocado O Rosenborg tem 7 vitórias Em 9 jogos O Viking tem 3 vitórias Em 10 Mas é um time chato Nas últimas vezes Que se enfrentaram Um empate Duas vitórias Do Viking 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 Isso aí Pouco importa Eu vou deixar Eu vou deixar esse jogo De fora Aí tem o nosso líder Da competição aqui Era o líder? Era o líder Agora o Molde Já abriu ali 10 pontos de distância Então eu já vou deixar Esse Lillenstron aqui Um pouco de lado Mas mesmo assim O Valerenga É um time chato Acho que é só isso aqui Da Noruega Que eu costumava trabalhar Na Suécia A gente tem o BK Hacking Que se eu não estou enganado É o líder da competição Exatamente Dentro de casa São 7 vitórias Em 10 partidas E vai pregar O Digger Force Que é difícil de falar Pra caramba Que fora de casa É horroroso O time do BK Hacking BK Hacking Tá 1 e 25 Tão baixo assim Os últimos jogos em casa 3 vitórias Perdeu aqui Pro Dill Gardens Que é um time muito forte E o Digger Force Venceu a última partida Mas vinha de 5 derrotas seguidas As últimas vezes Que se enfrentaram O Hacking venceu 2 E o Digger Force Venceu 1 1 e 25 Pra mim Tá muito puxado Pra um time Que vai ter Menos liquidez E tudo mais Então eu vou ficar de fora Tá O que eu posso ficar de olho Aqui é no Malmo Só que qual que é o problema O Malmo Ele enfrenta O time do Elvis Elfsborg Que é um time chato Pra caramba Que dá trabalho Geralmente Pros grandes Lá da Suécia Então Você pode ver Que a odd do Malmo Aqui tá 2 e 25 Então Fica mais complicado Fora isso A gente tem que lembrar Que o time do Malmo Enfrenta o Braga Aqui nas competições Da UEFA 4 dias depois Então eu vou deixar O Malmo de fora Também Já tá uma grade Difícil E a gente ainda tem times Que vão disputar Na quinta-feira Lá Aquelas competições De Conference E Europa League Tá Então eu vou deixar Também a Suécia De fora Era divisa Eu não tenho Trabalhado Tá Então Fica de fora Também Na La Liga A gente tem o Valencia Que agora Acho que trouxe o Cavani Mas também é um time Que eu tenho Trabalhado muito pouco O Vigia Real Contra o Elche Também é um O Vigia Real Eu trabalhei mais Na Liga dos Campeões Quando ele surpreendeu Todo mundo lá Eliminando a Juventus E também Eliminando o Bayern 1 e 33 A odd do Vigia Real Porra Será que o Elche É tão ruim assim? Um jogo Uma derrota Pô E o Vigia Real Tem É o primeiro jogo Do Vigia Real Em casa Sério? Sério Três jogos seguidos Aqui Jogando Aliás Quatro jogos seguidos Na La Liga Jogando fora de casa Barcelona Não Valadoli Foi a estreia Atlético de Madrid E o Getafe Então são São três na La Liga E uma aqui Nas competições europeias Se eu não me engano É o Vigia Real Que tá na Que dá na conference Acho que é o time mais forte Da conference Se eu não tô enganado 1 e 33 Tô fora Cara Tudo bem Que o Vigia Real Aqui tá com duas vitórias Em três jogos Mas nenhum gol Sofrido Mas mesmo assim É muito cedo ainda Pra criar essa casca Esse favoritismo Como todo Vamos Vamos anotar aqui Vou até dar um Deixa eu escrever aqui Vou ficar de olho Pode ser Pra frente Não agora Um time Pra buscar Algumas situações Quando jogar Contra a galera Lá de baixo Aí temos o Bilbao Que é um time Que joga muito bem Em casa Que tá aqui Na quinta colocação Vai pegar um espanhol Que como visitante Empatou uma Fora de cara Tá muito cedo Pra La Liga Então vamos Pular a La Liga Também Lembra do 1860 Munique Aqui na terceira liga Da Alemanha Venceu mais uma Goleou hoje Se eu não me engano Duisburg E tá lá Isolado Na liderança Mas esses Dois times Esse time aqui O Elfsberg Ele eliminou O Leverkusen Da FB Pokal Não foi pouca coisa Não tá Porque eles golearam O Leverkusen Se eu não me engano Foi 4x2 4x3 E Deixa eu ver Se ainda tem esses jogos Aqui Não deve ter né Tá aqui ó Vocês não tão vendo Tá aqui embaixo 4x3 Contra o Leverkusen Na Liguinha Como eu só tenho feito O PSG Vou manter também A minha ideia De só fazer o PSG Tá Hoje infelizmente O PSG não me deu Leitura Tá Os times aqui Como eu falei pra vocês Da França Tem uma rodada maior Eles puxaram o PSG Pra sábado Por conta da Liga dos Campeões Inclusive o PSG Poupou Alguns jogadores Na Premier League Nós temos O United Contra o Arsenal Que é o maior destaque Tá Nesse momento A ódio do United É 2x55 E a ódio do Arsenal É 2x62 Apesar da fase Do Arsenal Ser excelente Cinco jogos Cinco vitórias E líder da competição Já que o City Empatou E o Liverpool Não consegue vencer Enfrentar o United É sempre muito complicado né É só olhar ali Que o próprio Liverpool Não conseguiu vencer O time do United E o Ten Hag Tá colocando Seu trabalho E a sua filosofia Em dia São 3 vitórias Consecutivas Aqui Do time do United É importante Esses 9 pontos Já coloca o time Ele próximo Da zona de Champions Né E os últimos jogos Do Arsenal A gente sabe 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias Seguidas Contando também aqui Se eu não me engano Um jogo de Copa Tá Então O Arteta Já tem um trabalho Muito mais consolidado Das últimas vezes Que se enfrentaram O Arsenal venceu uma O United outra Um empate E duas vitórias Do Arsenal Tá Então Não costuma ser Um jogo muito fácil Pra mim aqui É um jogo de correção De preço Qual que é o problema Aqui É Premier League Então a gente tem Um delay Avançado Então posições Que você Compra aqui Na Premier League Dificilmente você vai Conseguir fechar Num escanteio Num preço justo Você vai conseguir Fechar num contra-ataque Então quando você Toma posições Na Premier League Você tem que saber Adaptar o seu trabalho A essa competição Tá Ainda mais num jogo Com tanta liquidez E esse realmente Pela grade Que eu tô vendo aqui De jogos do dia Talvez esse seja O jogo com mais liquidez Aqui nesse dia Tá Então Como a gente tem pouca Estatística Até o momento É óbvio Que o Arsenal Na minha opinião Ele tem mais É Vamos dizer assim Volume nesse momento Pra vencer o United Mas eu tenho certeza Que o Ten Hag Tá preparando alguma coisa Pra esse jogo O Brighton e Leicester O Leicester Talvez é um time Que eu queira acompanhar Um pouco mais de perto Mas são quatro derrotas Seguidas Tá Então Fica difícil A odd do Brighton É 1 e 83 E o Brighton E o Brighton tem Três vitórias Em cinco jogos O Leicester Tá na lanterna Com Nenhuma vitória Em cinco jogos 11 gols sofridos Isso não quer dizer Que o Leicester Vai perder Tá É um time muito traiçoeiro No contra-ataque Então toma cuidado Por aqui Primeira Liga de Portugal Casapia Aroca Santa Clara Marít Porto Mano Não tem Braga Não tem Porto Não tem Esporte Não tem Benfica Não tem Intel Tá Tô fora Série A italiana Cremonese Sassuolo 7 e meia Da manhã Domingo Adoro fazer Esses jogos De 7 e meia Eu sei que tem Algumas pessoas Que são contra Esse horário Mas eu gosto Bastante Tá Pra mim Jogo pra gols O Cremonese É um time Que contratou Jogadores Bem ofensivos Tá É um time Que não se abate Quando toma O gol Quando sai atrás Inclusive sai atrás Praticamente em todos os jogos Né As últimas partidas Aqui Eu comentei já Da grade Que o Cremonese Pegou No início Então você pega aqui Iniciou contra a Fiore Deu trabalho Mas perdeu Pegou a Roma Fora de casa Deu trabalho Mas perdeu Enfrentou o Torino Que é um time chato Também Bem mais preparado Quase empatou Mas perdeu Pegou a Inter Também foi pra cima Conseguiu marcar gol Mas também perdeu E agora tem uma sequência De Sassuolo Atalanta Lásio Só vai pegar um time Agora Que esteve na Série B Com ele Que é o Let Daqui a quatro rodadas Então A situação do Cremonese É Ou Se segura Ou vai acabar Já entrando Naquela espiral De merda Que a gente fala Né Mas pra mim É um jogo pra gols Qual que é o grande problema Que eu já até anotei O Berardi E eu vou até pesquisar Aqui Berardi Lesão Ou Berardi Transfermark Deixa eu ver Se lá na No Transfermark A gente já tem informação Lesão no joelho Regresso desconhecido Meus amigos É o seguinte Eu já nem vou colocar Mais esse jogo Aqui pra gols Ó Vocês vão me ver Obviamente pagando A língua aqui Né Pré-live Eu não vou considerar Esse jogo pra gols Por quê? E não quer dizer Que eu não possa Trabalhar ao longo Do jogo O Berardi De capitão Então Muito cuidado Em acreditar E confiar No Sassolo Sem O time do Deixa eu tirar Aqui o negócio O celular Sem o time Sem o Berardi Em campo As vezes a gente Pensa Um jogador Não tem capacidade De fazer O Berardi tem Então toma um pouco De cuidado Ainda tenho confiança Talvez pra trabalhar Esse jogo pra gols Mas fica aqui A minha ressalva Eu vou marcar Pra olhar Mas fica aqui A minha grande ressalva Se o time do Sassolo Não tiver correspondendo Não vou entrar Espésio e Bolonha Outro jogo Daquele safadinho Que eu gosto de fazer Também A cotação aqui Tá 3 para o Espésio 2 para o Bolonha Bolonha 2 e 37 Para o Bolonha O Bolonha conseguiu Tomar um empate Pra Salernetana Dentro de casa E o time do Espésio Vem de uma derrota Fora de casa Pra Juventus Das últimas vezes Que se enfrentaram O Bolonha venceu As 3 últimas partidas Tá O Espésio Só conseguiu vencer Fora de casa Em 2020 E são jogos Que não são tão Puxados pra gols Aqui nos últimos Mas lá atrás era 4 a 1 2 a 2 4 a 2 Então dá pra trabalhar Aqui tanto Uma possibilidade De correção De preço Quanto O over goals Verona E Sampdoria O time do Verona Começou de forma Horrorosa E muito abaixo Das expectativas Que eu tinha Pro time Na competição Tá Saíram alguns jogadores Com destaque Pro Simeone O filho O golo Que foi Ser banco Do Dalasio Tá fazendo Muita falta Na minha opinião Pra relação A gols O Verona Tinha sua grande Força Dentro de casa E não tá Conseguindo desempenhar Isso Se a gente pegar Aqui os últimos Resultados O time Tomou uma goleada Dentro de casa Pro Napoli 5 a 2 E perdeu Pra Atalanta Tá E a Sampdoria Fora Tomou uma goleada Pra Salernitana E tomou 3 a 0 Da Inter Tá Então assim A grade da Sampdoria Também não foi muito fácil Pegar Algumas Como a Inter Por exemplo No início Mas Tomar 4 da Salernitana É demais Então a Sampdoria Que vinha namorando Vários anos Com o rebaixamento Pode ser que nessa temporada A situação fique complicada Das últimas vezes Que se enfrentaram Um empate 1 a 1 3 a 1 Pra Samp 1 a 0 Pra Samp 3 a 1 Pra Samp Tá Então a Sampdoria Venceu 4 Empatou 1 Tem aqui uma 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 perninha De Dá pra dizer assim De Favoritismo Pra Sampdoria Por conta do tabu Mas ainda No frigir dos ovos Eu acho o time do Verona Um pouco melhor Tá Pra mim Jogo pra match odds Tá Pra possível correção de preço Aqui E o Dinesi Roma O Dinesi é um time Traiçoeiro Venceu as últimas Duas partidas Depois de empatar Dentro de casa Com o homem a menos Com a Salernitana E depois de perder Pro Milan No início da competição Venceu o Monza De virada E venceu a Fiorentina E defendeu muito bem Por mais que a Fiorentina Tenha tido um limite Um volume de jogo Interessante Defendeu muito bem O time da Udinese Tá A Roma Roma vem encantando Seus torcedores Teve um empate Fora de casa Com a Juventus Com o primeiro tempo Jogando mal O segundo tempo Melhor Venceu o Monza Venceu o Cremonese Venceu a Salernitana Enfim Venceu times Que ela tinha que vencer É A Roma Tá cumprindo o papel Que as vezes Temporadas passadas Não estava fazendo Que é não perder ponto Para a equipe Estava debaixo da tabela Tá Óbvio Que é favorita aqui Mas não é fácil Jogar contra A Udinese Tá Os últimos jogos Um empate Um a um Nesse mesmo cenário Aqui A Udinese em casa A Roma Quando jogou em casa Venceu duas vezes Teve uma vitória Da Roma aqui Fora de casa Em 2020 Tá Mas a Udinese Também venceu Fora de casa Em 2020 Então Óbvio É um confronto Com favoritismo Para a Roma Que dá para explorar Alguma coisa No Leper A equipe em campo Da Udinese Porém A Udinese Com o De Lofio E o Beto Na frente Contra-ataca muito bem Então se você vê Uma Roma Muito exposta Tomando contra-ataque Não é Provavelmente Uma situação de valor Você está Na match Tá Nem preciso falar Da bola aérea da Roma Fica repetitivo O time é muito forte No alto Principalmente Nos escanteios Tá Então anota isso daí Que é importante Para saber Na Turquia Não tem Trabzonspor Não tem Fenerbahçe Então também Não vou estar por aqui Vamos de série B O Cruzeiro Vai colocar 62 mil pessoas Contra o Criciúma E vai começar Com uma odd Aqui pelo que eu vi De 1,56 Tá O Cruzeiro É o único time Da série B Que eu aceito Buscar possibilidade De trabalhar em back E com essa Com essa Empolgação Toda da torcida Acho que cabe A gente buscar Alguma coisa aqui Pelo menos Alguma oportunidade Para estar a favor Do Cruzeiro Tá Eu vou colocar Alguns dados do PDF Mas vocês sabem Como é que funciona O Cruzeiro 12 vitórias Em 13 jogos Dentro de casa Se eu não me engano O jogo que o Cruzeiro Não venceu Ele não jogou No Mineirão Tá O time é o primeiro A marcar em várias situações O time do Criciúma Tem dificuldade Aqui para sair na frente Enfim Todos os critérios De favoritismo Do Cruzeiro Você já conhece O Criciúma É até um time Que cria bastante Situação de perigo Mas não converte Tanto Tem uma efetividade No ataque ruim Inclusive Precisa de currículo Para atacante E o time do Cruzeiro Tem aqui Uma criação Bem mais acima E um aproveitamento melhor Inclusive tem uma defesa Excelente O Cruzeiro Dobra a marcação Em casa É foda Primeiro tempo do Cruzeiro 8% de derrota 54% de vitória 2 gols sofridos 9 gols marcados O Criciúma Ainda vence um pouquinho Mas não perde tanto É interessante No segundo tempo O Cruzeiro melhora ainda mais Não perde nenhuma Marcou mais gols Do que fez no primeiro tempo Sofreu menos gols E o Criciúma Também segue tendo dificuldade Aqui Uma coisa que o Cruzeiro Não tem explorado Tanto esse ano Que era forte Ano passado Ela era A bola aérea E o Criciúma Sofre bastante gol Nesse fundamento Esse jogo Vem para tentar Buscar algo aqui Pela odd Dá até para buscar algo Contra o time Do Criciúma Eu vou colocar Como lei A pior equipe Em campo aqui Mas não é Nenhuma Nenhuma Coisa assustadora Buscar algo A favor do Cruzeiro Se tiver padrão Na Série A do Brasileiro Nós temos o Flamengo A ódio do Flamengo Aqui Deixa eu ver se eu consigo Encontrar aqui Campeonato Brasileiro Série A Calendário O Flamengo Vai estar com uma cotação De 1,33 Tá 1,40 Tem alguns jogadores Do Flamengo Que devem jogar O Davi Luiz E o Léo Pereira Não vão poder participar Do jogo contra o Vélez Então não precisam ser poupados O Gabigol Está amarelado Então se ele jogar Contra o Vélez É um risco dele ficar Fora Caso o Flamengo Se classifique Para a final Da final E é provável Que ele jogue Contra o Ceará também Então é provável Que o time do Flamengo Entre De misto Para titular Contra o time do Ceará Eu não trabalho Essas cotações esmagadas No Brasileirão Série A Então por mais que eu tenha Aqui uma possibilidade De trabalhar A favor do Flamengo Com leitura Não é a minha praia Nada contra Quem trabalha Mas talvez eu explore Aqui algo A favor de gols O Ceará Costuma complicar Bastante a vida Do Flamengo No Maracanã Para quem não se lembra A gente pode pegar Aqui 2x0 Para o Ceará Em 2021 E 2x1 Para o Flamengo Em 2021 Com o Ceará Também marcando Inclusive ambas Marcam aqui É bem recorrente Então o Ceará Então o Ceará Provavelmente Também vai explorar As situações De contra-ataque Contra o Flamengo O Mendoza Se tiver disponível O principal jogador Da equipe O Vina também Adora fazer gol No Flamengo Então eu acho Que pode ser um jogo Para explorar Alguma coisa Também a favor Do mercado de gols Tá Se a gente pegar Aqui o PDF De apoio E a gente puxar Lá para cima Para falar desse jogo Aqui ó A gente vai ver Um Flamengo Dentro de casa Muito forte O time sai na frente Com constância Vence bastante Tem uma criação De jogo também Muito grande O time do Ceará Já saiu mais Na frente do adversário Já ameaçou mais Agora está Numa queda Um pouco mais acentuada O time do Flamengo É muito forte Efetivamente no ataque O time do Ceará Nem tanto O Flamengo Toma 5 gols E marca 25 gols Dentro de casa O time do Ceará Marcou 12 E sofreu 11 O primeiro tempo Do Flamengo Não perdeu nenhum Marcou 14 Tomou 12 gols É 2 gols E o Ceará Apesar de não perder Tanto E de vencer Bastante Não é um time Que tem conseguido Segurar tanto Defensivamente Tá No segundo tempo O Flamengo Cai de produção O Ceará Melhora em alguns Quesitos Mas não na parte De vitória Mas segue tendo Dificuldade na parte Defensiva Acredito que isso daqui É uma grande arma Do Flamengo E é um problema Para o Ceará Que é a bola aérea O Flamengo É o time que mais Marca de cabeça No Brasil E é um dos times Que mais marca Descanteio Tá Então isso pode ser Sim um fator decisivo Como o Ceará Não puxa tanto Esse jogo Para um over E o Flamengo A gente tem A gente tem uma rivalidade Muito grande Esse jogo aqui Já teve Se não me engano Decisão de Brasileirão No passado Também teve Aquela situação De provocação Das duas torcidas Enfim Teve o título De 2020 Que o Inter Teve na mão Mas o Corinthians Fez uma partida Lá no Beira Rio Que segurou O time do Internacional O Cássio jogou muito E deu o título Para o Flamengo Então tem uma rivalidade Muito grande aqui O Corinthians vai Querer ganhar essa partida A partida agora Do Corinthians Contra o Fluminense É só no dia 15 Então ainda dá sim Para focar no Brasileirão O Corinthians deve Pensar em poupar Alguns jogadores Contra o São Paulo Tá Num clássico aqui No Derby No dia No dia 11 Vamos lá Para o PDF de apoio Um pouquinho Temos aqui O Corinthians dentro de casa Forte também Saindo bastante Na frente do placar Com uma defesa Muito sólida O Internacional Sai na frente Em 42% Falha pouco em marcar Mas acaba sofrendo Gol com constância Os dois times Criam pouco Tá Mas o time do Do Corinthians Ele é mais efetivo Ele é É acima da média Mesmo a média Sendo baixa Tá O Inter tem muita dificuldade No primeiro tempo Não venceu Nenhum primeiro tempo Fora de casa Já o Corinthians Venceu metade Das primeiras etapas E só perdeu Oito O Corinthians Marca sete gols Sofre um E o time do Inter Só marcou dois gols O segundo tempo O Inter melhora Para de perder Aliás Perde menos Começa a vencer Marca mais gols Sofre um pouquinho mais também Mas começa a ser um jogo Um pouco mais corrido No segundo tempo Então se for buscar algo Aqui contra o Inter No match odds Focando óbvio Na boa fase do Corinthians No primeiro tempo Eu vou provavelmente Buscar algo Na primeira etapa Os dois times Tem uma dificuldade Aqui nas bolas aéreas Mas não é algo assim Tão puxado Mas na bola parada O Corinthians Tá tendo sim Dificuldade Tá O Corinthians também Tem marcado bastante Gol de escanteio Não me parece ser um jogo Para gols Mas nos últimos jogos Vamos lá ó 2x2 2x2 1x1 0x0 1x0 Os corinthians Os corinthians Os jogos do Corinthians Na arena Não costumam ser tão abertos Ó Tirando o jogo do Goianiense De recuperação Depois da derrota No primeiro jogo A gente teve 1x0 Contra o Botafogo 1x0 Para o Palmeiras E 1x0 Contra o Bragantino Tá Então O Corinthians em casa Ele é bastante econômico O Inter fora de casa 1x0 Para o Inter Contra o Havaí Aí perdeu De 3x0 Para o Fortaleza Perdeu de 2x1 Para o Palmeiras Então aqui a gente tem O Inter puxando Um pouquinho mais Esse jogo Para gols Mas é uma disputa Direta aqui Pela possível Até segunda colocação Dependendo do resultado Do Flamengo Se o Flamengo não vencer Quem vencer Esse jogo aqui Pode colar Afinal de contas Embolou O Fluminense Tá com 42 O Corinthians O Inter com 42 O Cap Com a vitória de hoje Sobre o Fluminense Também foi a 42 Tá um bolo lô danado Então quem vencer Esse jogo Também Dá um passo à frente Tá Pra mim Um jogo Pra match odds Fortaleza e Botafogo Jogou no mesmo horário De Corinthians E Inter Cuidado com a atenção Aqui tá Cotação desse jogo 1x75 A odd do Fortaleza O Botafogo Realmente não vem Numa situação muito boa Botafogo não vence Há quantos jogos Puta A última vitória do Botafogo Foi com o Atlético Paranaense Eu lembro que eu peguei Esse gol do Botafogo Gol do Erisson Que já até foi vendido No dia 23 De Agosto Não De julho De lá pra cá Derrota pro Corinthians Empate com o Ceará Com o Goianiense Com o Juventude E uma derrota pro Flamengo No Clássico Tá O Fortaleza Vem No seu melhor momento Do ano Tirando aquela fase Boa da Libertadores Onde eles conseguiram Se classificar Vitória Fora contra o Cuiabá Vitória contra o Inter Vitória contra o Ceará Empate contra o Fluminense 2x2 Aqui foi no caso Aquele jogo da Copa do Brasil Onde eles foram eliminados Vitória contra o Corinthians E vitória contra o São Paulo Em pleno Morumbi Tá Então realmente aqui A fase do Fortaleza É muito boa E o Botafogo Tem que colocar As barbas aqui De molho Que a situação Vai ficando complicada Apesar de ter bastante time Lá embaixo também Que tá com dificuldade O Juventude Tá agarrado Com o Goianiense Também lá embaixo O Havaí Enfim Eu acho que Pelo cenário Que a gente tem hoje No Brasileirão Talvez o Botafogo Não caia Ainda dá pra melhorar Aqui no segundo Nesse restante De turno Mas o Fortaleza Com essa Com essa sequência A situação Tá ficando muito boa Tá Eu tenho minhas dúvidas Por mais que a odd Do Fortaleza Na minha opinião Esteja justa Que essa cotação De quase 5,5 Do Botafogo Esteja um pouco puxado Mas eu acho que É por aí também Não dá pra puxar Não dá pra Pra querer que o Botafogo Esteja tão baixo Depois da sequência Então Se eu for trabalhar algo aqui Vai ser do lado do Botafogo Se ele estiver realmente Mal em campo Tá O que a gente tem aqui De De estatística A gente vai ver um Fortaleza Muito mal dentro de casa Mas as coisas estão melhorando Por lá Então a gente tem que olhar Um contexto Um escopo Um pouco mais Aprofundado Com um zoom Um pouco maior Pra entender que A fase total Do Fortaleza Ainda é ruim Mas os últimos jogos Do Fortaleza São excelentes O time do Fortaleza Segue tendo problema Ofensivo É um time que marca Pouco dentro de casa Apesar de sofrer pouco Também Tem uma média De aproveitamento Horrorosa Ofensivamente Não faz bons Primeiros tempos É bem 8,80 O Botafogo Também faz péssimos Primeiros tempos Não venceu nenhum Perdeu 67% E é isso aqui Que eu quero buscar Essa fase ruim Do Botafogo Junto Com um Fortaleza Que nesse momento Apesar de não fazer Bons primeiros tempos Que nesse momento Esteja bem Mas tomar cuidado Com o segundo tempo Porque o Botafogo Melhora demais Passa a vencer Metade das segundas Etapas Que faz fora de casa E o Fortaleza Tem uma queda absurda De aproveitamento Tá Então Se for trabalhar Contra o Botafogo Talvez os melhores cenários Estejam no primeiro tempo Tá Goianiense Galo Eu só venho Trabalhar esse jogo Aqui por conta Do Atlético Mineiro Tá Porque A gente tem que Lembrar que o Atlético Goianiense Tem Já no dia 8 4 dias 4 dias depois O jogo da volta No Murumbi Da semifinal Da Sul-Americana Contra o São Paulo Então talvez Aqui é uma faca De dois gumes Pro lado do Goianiense Porque Você pensa bem O time tá na vice-lanterna Da competição Se eu não me engano Com 22 pontos Tem que vencer Tem que pontuar Não dá pra focar Só na Copa Tudo bem Pode chegar na Copa Pra ser campeão Da Sul-Americana Mas e o Brasileiro Será que dá tempo De recuperar depois Mas enfim Eu acredito que Pelo foco Do Goianiense Talvez o valor Nesse jogo Esteja pro lado Do Galo Vamos dar uma olhada Nas cotações 1,85 5,90 A ordem Do Atlético Mineiro Então Pra eu trabalhar Nesse jogo Já direcionado Pra um lei Atlético Goianiense Que é o que Eu acho Que eu vou Buscar aqui Eu preciso De um Galo Jogando Muito bem Tá De preferência Sem dar Contra-ataque Para o adversário Se a gente pegar Os jogos do Galo Fora de casa Aqui O Galo Não vem fazendo Uma campanha Excelente Mas o Goianiense Também não faz Uma campanha Tão boa Dentro de casa Inclusive São números Muito parecidos Tá A única coisa Que faz o Galo Aqui ter Uma odd Mais baixa É a camisa Olha só São odds São situações Bem parecidas Os dois saem Na frente Na mesma frequência Os ataques São iguais As defesas Parecidas A criação Do Galo É um pouco maior Mas o aproveitamento É menor O primeiro tempo Das duas equipes São ruins Né O número de gols Marcados e sofridos Também é bem parecido O segundo tempo Também é bem parecido Enfim Acho que o Galo Tem aqui Uma 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 superioridade Nas bolas aéreas Mas toma cuidado Tá O favoritismo Pro lado do Galo É só pelo fato Do Galo Ser o atual Campeão brasileiro Mas a fase Do Atlético Mineiro Não é boa Nos últimos jogos Aqui ó Empate com América Derrota pro Goiás Vitória contra Curitiba No último lance Acho que foi o gol Do Allan Kardec Espírita esse gol Também Com o perdão da piada É Aí teve a derrota Aqui pro Palmeiras Na Libertadores Na Libertadores Nos pênaltis Perdeu pro Atlético Paranaense Aquele gol do Vitor Roque De fora da área Mas também teve Acho que foi o Canóbio Que fez o gol no final Enfim A situação do Galo Não é boa A volta do Cuca Não deu um resultado Tão bom Como eles gostariam Então se eu for Estalei o Atlético Goianiense Eu preciso de um Galo Diferente E por último Cuiabá e São Paulo É um jogo às 19 Que talvez eu não vá Fazer pelo horário Talvez até o próprio Jogo do Galo Não vá trabalhar Por conta do horário Mas a gente tem aqui Um jogo do Cuiabá Com uma cotação de 2,70 pro Cuiabá 2,80 pro São Paulo Eu acredito que o São Paulo Vai poupar todos os jogadores Aqui contra o time do Cuiabá Pela pressão que foi exercida Em cima do Rogério Senne E o São Paulo Na minha opinião Não corre risco de rebaixamento Não tem elenco Na minha opinião Pra ser rebaixado Principalmente com os times Que a gente tem no Brasileirão Hoje abaixo dele Eu acho que o foco total Do São Paulo Vai ser na volta Contra o Atlético Goianiense Daqui a 4 dias Então Vai colocar um time ali Provavelmente misto E mesmo que coloque Alguns titulares O foco vai estar totalmente No No jogo contra o Goianiense Mas isso não quer dizer Que na minha opinião O valor vai estar Do lado do Cuiabá Pra mim é um jogo Muito difícil Eu vou pular esse jogo Por conta do horário Tá? Domingo Pô Quero dar uma relaxada A noite Beleza? Tem aqui também O jogo do Santos Mas eu não sei Se ele foi remarcado Por enquanto Tá aqui Ah não O jogo do Santos É segunda-feira Então a gente fala Sobre isso na segunda-feira Como é que ficou então Pra gente fechar? Nenhum jogo Pra trabalhar a favor amanhã Isso não quer dizer Que eu não possa Encontrar alguma oportunidade Mas é muito difícil Eu fugir da minha agenda Aqui Tá? No Metiodes Jogos da Itália E do Brasileirão Série A e B Correção de preço Também aqui Já acoplando Mais jogos da Inglaterra Na Alemanha E um do Brasileirão E o primeiro jogo do dia Pro possível mercado de gols É sete e meia da manhã Cuidado com a falta Do Berardi Tá? Mas é sete e meia A gente tá junto Lá no Telegram Se você não me segue No Telegram O link tá aqui embaixo Meus amigos 44 minutos de vídeo Oh meu Deus Por que que eu não consigo Fazer vídeo pequeno Mas tudo bem Não importa Quase 10 horas da noite Eu vou nessa, tá? Bom domingo de trabalho Pra ti Escuta o que eu falei Lá no início Tá? Não Não se ilude não E não inventa moda Tá? Não foi só você Se você teve um dia ruim Não foi só você Que teve um dia ruim Tá? Se você teve um dia bom Excelente também Amanhã trabalha Da mesma maneira Não é porque você Ganhou dinheiro hoje Você tá com dinheiro Disponível pra gastar E perder com bobeira amanhã Trabalha direito Não é porque você Perdeu dinheiro hoje Que você pode perder Dinheiro amanhã Fazendo cagada Tentando recuperar o de hoje Trabalha direito Faz o simples Que o simples funciona Valeu? Um abração